O governador Rodrigo Hollenberg exonerou três administradores regionais nesta segunda-feira. A troca de comando acontece nas administrações do Recanto das Emas, de Sobradinho 1 e 2, Fercal, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal. Em nota, o GDF informou que as mudanças foram feitas para dinamizar as relações entre a comunidade e o governo. Veja outras notícias no Giro da EF. Giro da EF. que indicam uma possível grilagem de terra. O espaço no setor de mansões Dom Bosco, na QI 23 do Lago Sul, estava parcelado em lotes. Por lá, a PM encontrou cercas e calçadas. Dois tratores foram apreendidos. Um homem, identificado como vigilante da obra, foi levado à delegacia como testemunha. No sábado, uma jiboia foi apreendida pela PM no núcleo rural Casa Grande, na Ponte Alta do Gama. O animal, de um metro de comprimento, foi encontrado por moradores da região e levado para o centro de triagem do Ibama. E ontem, no Riacho Fundo 1, uma outra cobra também foi resgatada pela polícia. A cascavel foi encontrada no meio da rua e também encaminhada ao Ibama.